Lá em casa eu fiz um robô com um velho despertador Peguei as ferramentas, me pus a trabalhar, então começou a funcionar É a dança do robô, todos juntos por favor, com um corpo de metal, todo mundo dança igual Tem uma antena, um cabo e um botão, de uma velha televisão Quando eu aperto, começa a girar, e não para mais de dançar É a dança do robô, todos juntos por favor, com um corpo de metal, todo mundo dança igual Quando acaba a hora de brincar, eu não quero mais desligar Fica ali parado, mas ele não quebrou, foi só a filha que acabou É a dança do robô, todos juntos por favor, com um corpo de metal, todo mundo dança igual Tchau 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 Tchau